A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde, reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Irmão José, no livro Vigiai e Orai, O que tens feito para transformar em obras a tua fé, para melhorar o teu relacionamento com as pessoas, para facilitar a solução dos teus problemas? Participe conosco, ligue para 2478-1400 ou 2461-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Irmão José, Para diminuir a distância que se fez entre ti e os teus familiares? O que tu fazes para te esmerares na profissão, tornando-te mais produtivo e menos suscetível de queixas? E para que te revelares tão frágil diante das dificuldades? Estamos começando o nosso programa entrevistando Fabiano Pereira Nunes, que é médico articulista da revista Cultura Espírita, trabalhador do Grupo Espírita Rivaio. E ele hoje realizará conosco um estudo maravilhoso sobre loucura obsessional. Conosco os companheiros José Carlos Leal e Fabiano Pereira Nunes. Suas saudações aos nossos ouvintes. Professor? A família Paz e Bem, meus respeitos. Aqui estamos de novo com vocês, aí em casa e nós aqui na rádio, para conversar. E o tema de hoje é muito interessante. O tema de hoje é a loucura, a desordem mental. Eu até ontem conversava com uma pessoa sobre essa questão, porque eu tenho uma tese que é polêmica, ele achou polêmica, e daí a conversa, né? É eu achar que toda a humanidade, não há exceção, toda a humanidade está doente. E por que está doente? Ele não é espírita, né? Porque nós somos um planeta de provas e expiações. Então as pessoas sadias, não estão aqui, vem aqui, algumas delas, vem aqui, nos ajudam, mas a gente tem sempre uma imperfeição qualquer, porque nós somos espíritos imperfeitos. E o que é um espírito imperfeito? É aquele cuja o mal ainda predomina sobre o bem. A imperfeição é resultado disto. E isso pode virar patologia. E quando vira patologia, vem lá o psiquiatra e coloca o nomezinho lá, né? Paranoia, manico depressivo, manico depressivismo, neurastênico, são rótulos, se coloca em quê? Em pessoas que apresentam comportamentos que não são adequados ao meio social. Quando é suportável, que é o nosso caso, somos loucos, alegres, demais, a gente está aqui. Mas quando é muito sério, eles enclausuram os hospícios, nas cadeias, para que você não saia, você é perigoso para a sociedade. E a gente, às vezes, é perigoso para nós mesmos, né? Dirigimos mal, fazemos por causa da loucura no trânsito. Chamamos loucura no trânsito, mas se o cara for preso, não é chamado louco. É chamado uma pessoa que não tem competência para dirigir, caça-lhe a carteira. Mas ele é uma pessoa doente. Ele é capaz de apitar, de buzinar, no meio do trânsito, acreditando que a buzina vai abrir, o trânsito vai modificar, vai voar por sobre os outros. Não vai, isso é um pensamento mágico, isso não é normal. E o Fabiano vai ter os palavras de um estudo que eu acredito, muito bom, e a gente vai discutir esse tipo de coisa. É pena que vocês, na gravação, não possam participar. Pelo menos vocês podem ouvir e em outro programa se quiser perguntar, a gente pega a pergunta e leva o Fabiano, tá bom? Muito obrigado e até já. Fabiano? Muito boa tarde, muito obrigado. ao programa Uma Bandeira para o Futuro pelo convite. Um grande abraço aos amigos rádio ouvintes. Hoje é interessante, nós vamos falar sobre um assunto chamado loucura obsessional. O que que é isso? A gente fala sobre obsessão, fala o que é sobre obsessão, mas esse título aí é loucura obsessional, a gente precisa saber, não é? O que que é isso então? Bem, essa palavra, loucura obsessional, ela foi criada por Allan Kardec, ela está em O Céu e Inferno, está em a Revista Espírita. Allan Kardec, desde a sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, ele deixa bem claro que uma nova filosofia precisa de termos novos, termos novos. Então, uma das grandes preocupações de Allan Kardec sempre foi ser esmerado nas definições espíritas, para que um termo pudesse ser aplicado por todos os espíritas, sempre com o mesmo sentido, sempre com a mesma propriedade. Depois, com o tempo, muitos de nós fomos criando outros termos que vai de, vocês me desculpem, de fluido quântico, etc, etc, mais os termos, as definições espíritas foram estabelecidas com muita luta, com muito esforço e com muito zelo, para que não acontecesse, por exemplo, o que acontece, damos um exemplo, na medicina, onde dor de cabeça é cefaleia, enxaqueca, cefalgia, dor na nuca, nuca, então são tantos termos para uma mesma definição que acaba se dificultando a comunicação, e Allan Kardec não fez isso. A loucura obsessional foi um termo que ele criou para diferenciar da loucura doença orgânica, porque existem dois tipos, Allan Kardec apresenta duas situações, uma onde a doença orgânica ela existe, está estabelecida, e uma outra onde a doença orgânica não existe, o que existe é um transtorno chamado obsessão nas suas mais variadas formas. Então, como Allan Kardec define a obsessão? É, isso é importante. Então, obsessão, Allan Kardec, e é interessante que Allan Kardec repete essas definições em várias obras, e algumas vezes aumentando, aprofundando, outras vezes sintetizando mais ainda, porém, ele repete para que isso fique bem claro, não passe com erros. Então, ele define a obsessão em O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. O professor José Carlos Leal, com muita inteligência, como sempre, levantou essa questão. Todas as pessoas no planeta estão aqui porque precisam, um planeta de expiações e de provas. Então, somos espíritos em uma condição inferior. E, no mundo dos espíritos, da mesma maneira, somos espíritos em uma condição inferior. Então, a influência de espíritos inferiores no dia a dia é absolutamente vamos dizer assim, faz parte de viver num mundo de expiações e de provas. Porém, a obsessão significa um assédio tenaz, persistente, fixo, uma ideia fixa. E isso caracteriza um transtorno obsessivo. E Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele divide em algumas classificações que têm importância nessa questão de diferenciar a loucura orgânica da loucura obsessional. A obsessão, é só para fechar aqui, a obsessão simples, onde uma pessoa fica enganada por um espírito que persistentemente quer impor um pensamento, uma ideia, um desejo, e ele tem dificuldade de desvencilhar-se. A fascinação, onde um espírito hábil, artiloso, ele não impõe, ele conquista o encarnado. E com isso, ele consegue manipular o encarnado. E Allan Kardec chama atenção, pessoas instruídas, inteligentes, e até dedicadas ao espiritismo, podem ser fascinados. E a subjulgação, onde existe uma opressão, um controle da vontade do encarnado, e ele fica à sua revelia, ele fica sob uma dominação. E ainda tem uma outra questão, que é a questão da possessão, que a gente vai conversar mais adiante. Eu queria lembrar, Fabiano, que foi abandonado um viés definitivo, ou definitório, se quiser, desta palavra, que é a partir da origem da palavra. Etimologia. Etimologia. Então, a obsessão deriva de óbvio-se. O que é óbvio-se? É obstáculo. Então, o que é obsessão? É a capacidade de espíritos imperfeitos colocar obstáculos na vida dos encarnados. E você, examinando talvez isso, conclua que é exatamente isso, e eles colocam obstáculos em nossa vida. Por isso, se a gente tiver uma vida mais saudável, mais incapaz de ter obstáculos, supera isso. Mas há obstáculos. A obsessão por emagrecer, imagina, a pessoa chega a ficar doente em função de remédio, de terapias, torna aquela pessoa de um modelo de beleza que ela acredita ser o melhor. Se isso gira para um espírito, isso é um obstáculo para ela progredir, para ela avançar. Daí a ideia fixa. do tipo, por exemplo, eu estou sempre doente, que é o caso do problema da pessoa que tem a mania de doença, está sempre preocupado com a doença. Existe um comentário para lembrar dessa questão dos espíritos de colocar obstáculos os obsessores para que a gente caia, se fique prisioneiro desses obstáculos. O senhor falou uma palavra muito importante, ideia fixa. A ideia fixa é sempre o pano de fundo para diversos problemas, tanto das doenças mentais, que seja a neurose, a fobia e outras doenças, a transtorno de ansiedade, etc. Eles começam com esse problema da compulsão, começam com a ideia fixa. E a perturbação espiritual também, é uma ideia fixa que um espírito fica tentando impor ao encarnado, exatamente. Você citou aí que também existe a possessão. Se ela existe, como que Kardec poderia ter mudado de ideia sobre possessão? quando ele verificou que aquilo ali estava acontecendo, ele parece que ele teve essa mudança de ideia, mas me fala um pouquinho sobre isso, o que é possessão e se ele realmente mudou de ideia sobre a possessão. Isso é uma confusão que acontece quando nós encaramos as obras chamadas obras fundamentais como sendo únicas. É importante lembrar que a obra, a filosofia espírita está toda estruturada em várias obras que são interconectadas, são interligadas, elas são interdependentes. Então a gente não pode dizer assim, eu tenho cinco livros básicos. Não, o básico é short e camiseta, calçadinhas e blusa e camiseta. Isso é o básico. As obras de Allan Kardec não são básicas, elas são fundamentais e não são só cinco. Na verdade, os livros de definições, de conceituação, a filosofia espírita pode estar contida nas seis obras que tem que incluir o que é o espiritismo porque Allan Kardec explica que a primeira obra espírita que deve ser dida é o que é o espiritismo e não o livro dos espíritos é o que é o espiritismo. Mas Allan Kardec explica que a revista Espírita é o complemento e é o desenvolvimento das suas obras doutrinárias. Então, quando Allan Kardec escreveu o livro dos médiuns, ele diz não existem processos no sentido vulgar da palavra. Cada termo que Allan Kardec usa é importante, ele diz no sentido comum, no sentido corriqueiro que se dá o termo possessão. Por quê? O espírito não pode, a pessoa não morre e entra no espírito no lugar e toma conta. E ele explica exatamente nesse sentido não existe possessão. Allan Kardec depois vai estudar a epidemia de possessão em Sabóia, são os processos de Morzini, ora, são cinco artigos sobre isso. Foi um artigo na Revista Espírita de Dezembro de 1862, janeiro, fevereiro, abril e maio da Revista Espírita de 1863. E depois continua com outros casos de possessos. O caso da Senhorita Júlia também foi um estudo que está na Revista Espírita de Dezembro de 1863, onde ele conta casos de possessão, onde o espírito não toma conta do seu corpo, mas ele não está morto, ele está encarnado. Mas o espírito, um outro espírito, assume o controle dos centros motores, das funções daquela pessoa. Então, ele diz que existe possessão. Ele teria mudado de ideia? Não. No livro dos médiuns mesmo, onde ele fala que não existe possessão no sentido comum da palavra, no sentido ordinário da palavra, ele, por exemplo, sobre os médiuns de escreventes, ele divide nas seguintes categorias, pressentimentos, inspirados, intuitivos, semi-mecânicos e mecânicos. Os mecânicos são aqueles onde o espírito comunicante controla os centros motores com pouquíssima influência do médium. Ele vai ao longo da Revista Espírita desenvolvendo esses estudos sobre os possessos em A Gênese, Os Milagres, as Predições Segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 47 e alguns outros itens, ele fala sobre a possessão. A possessão é uma espécie de mediunidade. onde um espírito, ele consegue ouvir pelos... O médium, obviamente, não está morto, mas ele está no estado de emancipação da alma. Ele não está presente. E um outro espírito assume o controle, consegue enxergar através dos olhos do médium, consegue ouvir através dos ouvidos do médium, fala como se fosse outra pessoa. Então, ele assume um controle parcial. se é um bom espírito, os resultados são positivos. Quando é assumido por um espírito inferior, obviamente, as consequências são deletérias. Então, casos de loucura são, na verdade, casos de possessão. E aí, por exemplo, na epidemia de Morzini, foi uma cidade inteira, uma vila inteira tomada de obsessão e possessão. O caso da senhorita Júlia, por exemplo, é um caso onde ela, nesse estado de possessão, ela apresentava inteligência, conhecimento e fala superior à sua condição fora desse estado de emancipação da alma. Então, isso é que mostrava que não era um caso de uma enfermidade comum, porque em uma enfermidade comum, quando você está cometido por ela, você piora. Você fica numa situação mais drástica. No caso da senhorita Júlia, se não me engano, o nome do espírito era Fredegunda, ela falava com mais eloquência, falava com mais inteligência, apresentava conhecimentos que a senhora Júlia não tinha. Então, Allan Kardec, ele observa que existe uma condição que é rara de uma mediunidade onde o encarnado ele se emancipa, um outro termo que surgiu, desdobramento. Não existe esse termo desdobramento na literatura kardesiana. É emancipação. O espírito se emancipa. Isso é duas palavras, você está misturando definições. A definição espírita, da filosofia espírita, é o espírito se emancipa e um outro espírito assume o controle dos centros motores. Se é um bom espírito, beleza. Se é um mau espírito, as consequências são nefastas. Então, ele não mudou de ideia, mas a doutrina espírita é um todo uma pergunta desenvolvida no livro dos espíritos, ela vai ser reexplicada, desenvolvida nas outras obras, elas estão interconectadas, elas são interdependentes, por isso que você não pode ler só um trechinho e não buscar aprofundamentos nas demais obras kardessianas e são, em francês, foram 33 livros. Em português, nós temos cerca de 21. 21, resumindo, algumas obras foram condensadas, mas são 21 livros de 400 a 500 páginas ou mais. Então, é uma literatura vasta, que não é uma simples lida que vai fazer conseguir a gente aprender os seus conteúdos. E tendo em vista essas dificuldades da leitura, porque nem todo mundo vai buscar a informação no livro correto e então vão buscando em livros independentes, vai ler um, depois não lê o outro e fica com a informação meio cortada, né? E aí a gente vê a dificuldade de entender esse processo da possessão, porque as pessoas leem, vão buscar na palavra, no que significa de fato e fica se confundindo e levando para aqueles que ouvem as informações não corretas. E aí a gente pensa, né? Você falou que existe a possessão, a fascinação, a subjugação e me diz uma coisa, o que é mais grave? A possessão ou a fascinação? É, então a possessão, conforme Allan Kardec aplica em Agênesis, capítulo 14, por exemplo, no item 47, ele não aplica como sendo uma situação grave, porque um bom espírito pode se comunicar, utilizando essa possibilidade que esse determinado tipo de mediunidade possui, apresenta, né? Então, não podemos considerar como casos sempre graves, é grave se houver uma influência de um espírito negativo. Mas entre, então, dos tipos, das várias formas de influenciação, Allan Kardec chama atenção especial pela fascinação. Por quê? No caso da fascinação, a vítima, ela está iludida, enganada pelo espírito que quer interferir, que quer colocar o óbice e o pior, ele gosta, a pessoa gosta, ela se sente bem, ela adere. Ela se fortalece, né? É, e toda a fascinação, ela não começa a abrir também. Primeiro, e nós, como grupos mediúnicos, como grupos de estúdio, grupos espíritas, agrupamentos de pessoas, estamos absolutamente sujeitos à fascinação. Por quê? Um espírito, quando ele se apresenta, como ele começa, ele não vem de cara dizendo, olha aqui, isso aqui está errado, não. Ele primeiro conquista a amizade do grupo, depois ele passa a conquistar a confiança do grupo, então ele passa um bom período trazendo informações corretas, acertadas, são espíritos, como Allan Kardec chama de sistemática, eles têm os seus sistemas pessoais, têm suas crenças pessoais das suas vidas pregressas e quer fazer e quer fazer essas crenças continuarem valendo. Então, ele vem com amizade, com companheirismo, com boas palavras, Allan Kardec fala muito sobre isso, eles vêm com palavras de moral, quando se estuda os textos desses espíritos sobre moralidade, ele não vai trazer uma informação que facilmente vai ser despertada. Então, com o passatempo, os grupos vão diminuindo as suas defesas morais, o nome disso é despistamento, você vai baixando as suas defesas, suas defesas, confiando, 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 e quando o espírito consegue adquirir sua confiança, ele começa a pegar o grupo pela mão e levar para os caminhos que ele, no seu sistema pessoal, ele quer impor. Então, ele começa a trazer informações sobre, sobre ciências, sobre revelações, interferindo, e principalmente retirando a liberdade, retirando a arma, a ferramenta que Allan Kardec nos deu, que é duvidar, duvidar sempre, de cada palavra que os espíritos tragam, mesmo que venham com nomes respeitáveis, venerados, mesmo que sejam de pessoas, os espíritos que se comunicavam com Kardec diziam até para ele, por mais venerável que seja a amizade, a deferência que tem para conosco, tudo tem que ser pesado, tudo tem que ser só pesado, tudo tem que passar pelo crivo da lógica, da ração, do bom senso, do que a ciência diz naquele momento, qual a opinião da ciência àquele respeito, a gente nunca fica contra o que a ciência diz, não existe essa questão, a ciência ainda vai me trazer essa revelação, a ciência ainda vai descobrir, isso não é a função do espiritismo, conforme Allan Kardec explica, a função do espiritismo é transformação moral, é o progresso moral, então, quando se perde esse critério de duvidar, você fala, mas é o meu guia espiritual? Sim, mas você tem que questionar, é correto, pensar pelo menos duas, três vezes antes de acreditar cegamente naquela opinião, às vezes a gente vê, por exemplo, um grupo se reunir durante muitos dias, semanas, fazendo planejamento de atividades, de encontros, em um determinado momento, um espírito vem, vem transmitir uma comunicação, não, não vamos fazer assim, vamos fazer de tal forma, e você muda todo o seu planejamento, mas isso é incorreto, ah, mas foram os espíritos que disseram, sim, mas nós também somos espíritos, os espíritos são os homens e mulheres que viveram na terra, eles não são donos da soberana sabedoria, da soberana inteligência, do soberano poder, os espíritos, mesmo os bons espíritos, não são semideuses, eles são homens e mulheres que viveram na terra, era assim que Allan Kardec, no senhor, por exemplo, um espírito como o Lamenet, Allan Kardec redizia um texto dizendo, o estilo sombrio, melancólico de Lamenet está interferindo nas comunicações, e não tenho dúvida que ele é um espírito superior, mas aquele espírito, a forma melancólica, sombria do homem está interferindo nas comunicações, então é preciso olhar com reservas, e obviamente como era um espírito superior, a resposta foi, tens razão mestre, me esforçarei por melhorar, então a fascinação é uma consequência da credulidade cega, mesmo, veja bem, mesmo os bons espíritos têm os seus sistemas privados, por isso que Allan Kardec utiliza o controle universal, várias informações vindo de vários lugares, o controle da lógica, da razão, e a confrontação com os dados positivos da ciência. E assim vamos dando continuidade, mas daqui a pouco veremos muito mais, vamos a um pequeno intervalo, e voltaremos já já. Fui tão rápido, foi tão rápido. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde, reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Envie suas sugestões pelo e-mail Uma Bandeira para o Futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando nosso amigo Fabiano Pereira Nunes que é médico articulista da revista Cultura Espírita e trabalhador do grupo Espírita Rivaio. Ele continua nos falando sobre loucura obsessional Então, a Sury tinha uma pergunta Ele, no bloco anterior estava falando sobre a questão da fascinação e de como o espírito vem vargarosamente impondo os seus interesses ao grupo Então, a pergunta é o que fazer para não se deixar fascinar por esses espíritos? Essa pergunta eu redireciono Allan Kardec Pois é que apresentou inúmeras ferramentas e instrumentos A primeira é em tudo que for comunicação de um espírito pensar refletir questionar duvidar e o termo que ele usava era escalpelar com a lógica e a razão escalpelar significa não dar não poupar Veja bem Ele não está falando de uma postura agressiva com o espírito Se ele é um convidado para presidir um trabalho ele tem que ser tratado com a deferência necessária O que vai ser escalpelado é a informação E vai ser escalpelado não pela parte passional pessoal pela lógica pela razão pela coerência Em segundo lugar confrontar com a opinião de outros espíritos e de outras pessoas Em terceiro comparar com os dados positivos robustos da ciência mesmo que a ciência no futuro venha mudar não importa é com os dados da sua ciência daquele tempo é assim que se faz a confrontação mas com os dados positivos robustos tem um amigo meu que fica perguntando mas afinal o ovo faz mal ou faz bem faz mal ou faz bem essa resposta a ciência até já tem mas então são os dados não o que está em pesquisa mas o que está robustamente demonstrado pela ciência e em terceiro encarar os espíritos como Allan Kardec encarou são homens mulheres viveram na terra tem suas ideias pessoais seus sistemas de crença seus sistemas pessoais então quando se submete a essas ferramentas os espíritos chamados sistemáticos que tem seus suas construíram um prédio e ficam naquele prédio dos seus sistemas pessoais eles ficam eles vão ser afastados e quais são os espíritos que vão se aproximar que vão tentar ajudar o grupo aqueles que gostam de trabalhar com gente assim eu dou uma informação e ela é pensada é aquele professor que prefere o aluno que sabe pensar questionar pesquisar buscar outras fontes etc ou o aluno que você fala é assim tá copiei vou fazer a prova aí fica muito sem graça o professor gosta daquele aluno que sabe pesquisar que traz a sua dúvida traz outra pergunta pergunta de novo a mesma coisa questiona não professor mas eu fiz a conta de outra forma cheguei ao mesmo resultado assim obriga você a pensar e aí isso é que é importante a gente não pode ficar aceitando a palavra do outro só porque acreditamos que é um espírito de um nível maior do que o nosso ele pode ser um espírito de um nível maior mas precisamos mas ele não é perfeito não é perfeito ainda somos todos muito imperfeitos exatamente bom nós falamos aí em obsessão imaginando só uma obsessão individual mas será que existe pode ser a gente pode dizer assim que tem uma obsessão coletiva é como a gente conversou no bloco anterior na revista espírita começando em 1862 Allan Kardec publica a epidemia demoníaca na Sabóia são os processos de Morzini ele vai fazer foi um caso muito estudado por autoridades médicas por autoridades sanitárias tentando entender porque que uma comunidade inteira uma vila inteira foi acometida por uma loucura por um processo de perturbação mental sendo que as vilas na adjacência nada sofreram porque eles acharam podia ser alguma coisa da água do alimento do ar alguma condição que explicasse um grupo de pessoas então foram várias investigações foram autoridades religiosas para ver se não era uma possessão de demônios e Allan Kardec fez um estudo magnífico são cinco já citamos anteriormente são cinco artigos e outros comentários sempre trazendo informações novas sobre o caso outras pesquisas outros esclarecimentos mostrando que um surto ele pode ser de uma pessoa de mais de uma pessoa de um grupo de uma por que não um grupo espírita uma cidade então a obsessão ela pode ser coletiva por exemplo na Alemanha nazista todos estavam aderindo praticamente toda toda massa tinha aderido aquela ideia da pureza da raça estavam todos imbuídos daquela questão da pureza da pureza racial então é possível surgir uma epidemia coletiva e o caminho que a gente até já viu um dos caminhos é a fascinação você fica fascinado por uma ideia fascinado por um pensamento mas no caso dos processos de Morsini a coisa era eu recomendo aos amigos que debrucem sobre esse caso que vão ter assim informações impressionantes a gente deve sempre estar estudando para poder entender melhor o que acontece de vez em quando acontecem coisas na nossa cidade que a gente tem que parar para pensar será que é isso as pessoas estão se deixando influenciar pelos pensamentos do outro e a gente vai aprender um pouquinho mais saber como lidar e quero saber sobre essas questões se existe relação entre a obsessão e as doenças mentais bem então Allan Kardec ele traça várias considerações sobre as doenças mentais por exemplo na revista espírita de 1863 em fevereiro de 1863 há um artigo intitulado a loucura espírita porque o próprio espiritismo naquele tempo passou a ser considerado como uma das causas de perturbação mental de transtornos mentais é interessante o seguinte que no Brasil até a primeira metade do século XX eu diria até chegando quase aos anos 70 o espiritismo ainda era considerado como uma das causas de doenças mentais havia uma perseguição e isso institucionalizado porque fazia parte dos livros de medicina fazia parte das palestras das aulas do pensamento dos psiquiatras brasileiros havia uma perseguição ao espiritismo a ideia nessa primeira metade do século XX era acabar com o espiritismo no Brasil era uma perseguição violenta como sendo um dos causadores de transtornos mentais eu olhava uma pessoa que tinha uma relação mediúnica e dizia isso daí é uma doença causada pela criança dele e isso obviamente mudou mudou tanto que na classificação internacional de doenças já vem estabelecido possessão e transe se ela estiver relacionada a cultura a religião não é uma doença já está estabelecido então é uma evolução dramática mas essa correlação entre obsessão e doença mental Allan Kardec elaborou diversas dissertações então ele mostra que a doença mental ela pode ser produzida por uma desordem no órgão no cérebro veja bem naquele tempo de Allan Kardec os estudos sobre o cérebro estavam começando não existia psiquiatria não existia nem neurologia Allan Kardec foi meio contemporâneo de Jean-Martin Charcot a partir daí começa a se estudar o cérebro como centro do pensamento das ideias das doenças mentais não existia estamos falando de uma época anterior a Philippe Nel enfim a todos aqueles que foram colaborar para o desenvolvimento do que a gente chama da moderna psiquiatria então ele é um antecessor mas já traz informações extraordinárias por exemplo Allan Kardec explica que o suicídio causado pela doença mental que ele chama de loucura não haviam os termos específicos que nós temos outros agora o suicídio causado por doença mental ou pelo alcoolismo por substâncias externas não era considerado uma covardia moral era um efeito único e exclusivamente sobre o cérebro era um fenômeno cerebral e um fenômeno daquela substância e obviamente ele sofreu bastante perseguições por causa disso então ele diferencia existe um transtorno mental que é de origem orgânica a causa está no organismo em outros casos em outros casos o transtorno mental não é causado por uma lesão orgânica é uma interferência de um espírito naquela pessoa então ele chama isso de loucura obsessional e loucura orgânica só que com o passar do tempo aquela influência sobre uma pessoa uma loucura obsessional vai trazer consequências orgânicas as obsessões prolongadas tem consequências sobre o organismo então existe uma forte correlação agora outra coisa interessante que Allan Kardec aponta é que naquele tempo qual era o tratamento dos transtornos mentais antes da psiquiatria eram banhos gelados e banhos gelados significavam ser mergulhado no gelo duchas sangrias ou seja ele até diz nessas pessoas que tem doenças tem loucura obsessional o tratamento médico vai ser pior para ela que ela vai deixar de ter só o problema da obsessão vai passar até um problema orgânico porque o tratamento daquela época era assim você não pode transportar essa informação para os tempos atuais do tratamento médico daquela época então não podemos dizer assim ah Kardec diz que o tratamento médico não serve para quem tem um transtorno mental causado pela obsessão não o tratamento médico cai entre nós ficar mergulhado numa banheira cheia de gelo não se compara com a medicação moderna que nós temos na atualidade mas era o que tinha sim era o que tinha e não sei talvez naquela época porque não tivesse esse tratamento que a gente tem hoje aquilo às vezes para alguns até dava certo porque se era uma questão de obsessão não eu estou falando da questão não da questão mental mas as orações que eles deveriam fazer de repente nessa questão da obsessão funcionasse e aí eles pensavam que era pelo tratamento que é impossível dar certo o que vai acontecer você dentro de uma banheira gelada provavelmente morrer é só isso de hipotermia confusão é uma confusão o professor falava certo deriva do modelo o que é um modelo é a linguagem que uma época uma classe ou até todo o planeta escolhe como a verdade então o modelo materialista é uma questão interessante a se ver na questão de tratamento das doenças em geral e também da mental diz o seguinte terminada essa vida tudo acabou não há mais nada nada existe depois dessa vida morreu cessou se um tem um sintoma se um tem um sintoma e o psiquiatra diz olha doutor eu estou muito preocupado porque essa noite eu estive com a minha mãe sempre sendo normal sua mãe está com a sua casa não minha mãe já morreu então o modelo dele exclui essa possibilidade sim então essa possibilidade passa a ser patológica então esse cara tem uma patologia ele seria até um esquizofrênico seria uma alucinação esquizofrênica né esquizofrenia então esses modelos fizeram com que o espiritismo fosse fora do modelo fosse marginalizado porque o modelo porque o modelo que ele apresentava ele encontra o modelo existente modernamente estamos avançando bastante em estudos né há vários psicólogos há vários psiquiatras que são espiritualistas estão revendo esse modelo e o modelo do século que estamos agora avançando vai ser mais condizente com a realidade do espírito né essa é a questão então a medicina nossa durante muitos anos ela foi rigorosamente materialista qualquer coisa que denunciasse algo fora desse modelo esse cara não é normal esse cara é doido esse cara é maluco e isso tem a impressão de que é uma discussão que a gente tinha que fazer nos centros espíritas também mais palestras mais estudos sobre neurologia sobre a função do cérebro o André Luiz tem livros notáveis sobre isso infelizmente uma linguagem muito pouco adequada para uma espírita dessas pessoas são pessoas comuns pessoas normais e a língua também tratando de temas agudíssimos e intelectualíssimos evolução em dois mundos na mediunidade são livros que mecanismos da mediunidade se você levar isso aí para a baixada você não vai conseguir nada a própria Jona de Ângeles tem uma linguagem que não é adequada à classe média que nós temos no Brasil hoje em nível de informação infelizmente é uma linguagem tão elevada tão complexa que não causa muito mal porque ninguém entende então ninguém lê mas se ler com compreensão ou entender melhor o que o André está dizendo a respeito a anomalias mentais chamadas anomalias mas que de fato são comportamentos que escapam o nosso modelo é só isso bom o Fabiano desculpe uma pessoa que por exemplo como o psiquiatra ele consegue separar uma pessoa que tem um vínculo religioso e por isso ela diz que vê espíritos e a pessoa que tem uma ilusão uma alucinação um delírio obviamente não dá para resumir uma ciência que é uma especialidade à parte mas a pessoa portadora de distúrbio mental ela não consegue fazer ter consciência de que ela está mal ela sabe lembra do livro Alienista todos estão perturbados menos eu eu sou o único que estou bem quando a pessoa tem a capacidade de parar e pensar assim poxa será que eu estou bem será que isso que eu vi eu vi mesmo ou foi minha imaginação será que essa capacidade de questionar se o que ela está passando sentindo está certo ou errado se é fruto da imaginação ou não é é um sinal de que ela ainda tem a função cognitiva preservada ela não consegue ainda ter uma uma autoanálise capaz de questionar a realidade mas isso é que eu estou vendo isso aí eu vi mesmo ou é só uma impressão quando ela tem certeza de que ela viu não eu vi mesmo tem aqui um um estrangeiro colocou um chip no meu cérebro implantou um um aparelhinho ele está me controlando agora por esse chip eu tenho certeza disso então isso já desvela o grau de um certo distúrbio da cognição distúrbio da capacidade de entender de interpretar e de fazer uma autoanálise precisa né a pessoa que pensa assim é eu acho que eu não estou muito legal essa pessoa está bem essa pessoa está ainda pode ficar tranquilo você ainda está tem condição ainda de se autoanálise sim a doença mental ela tira essa a doença mental grave ela tira essa capacidade da pessoa parar e pensar poxa eu acho que isso aqui não está normal acho que eu não estou bem acho que eu estou muito tenso ansioso muito medo com medo que esse medo não é normal essa possibilidade de conseguir detectar algo anormal que abala a vida normal abala o que seria esperado ela mostra que a pessoa ainda tem um grau de provavelmente ela não tem uma doença mental grave existe uma piada interessante mas que denota com muita clareza essa questão de se limite né é de um sujeito que chegou ao psiquiatra e o psiquiatra o que você está contando com você disse eu sim com você está contando o que um jacaré sim que jacaré seu jacaré o que que o jacaré o jacaré até embaixo da minha cama mas meu filho pera aí você mora onde nossa senhora de Copacabana meu filho não pode haver jacaré embaixo da cama não mas eu olho assim mas vejo olhando em uma hora dessa e vai me agredir doutor me falou faz o jacaré sumir porque eu não estou aguentando é com jacaré nenhum para ficar tranquilo ou te dar um remedinho encher o cara depressivo e o sujeito adormeceu e não voltou no outro dia não voltou na outra semana um mês depois sumiu encontrou o irmão dele o irmão dele eu falei você é o irmão de um paciente meu sim sou cadê ele sumiu ele morreu morreu como? o jacaré comeu ele havia um jacaré mesmo essa é a questão o modelo psiquiátrico não admitia que houvesse jacaré em Copacabana embaixo da cama mas havia então o jacaré diz o que sua avó não pode aparecer para você vou dar um remedinho para você para você parar com essa história de avó mas ela vai toda noite na minha casa é o jacaré existe medo só que o modelo exclui essa possibilidade é porque fica talvez difícil fazer essa distinção quando a pessoa não tem o conhecimento do que é a obsessão e fica preso a esses tratamentos orgânicos é muito difícil com certeza e como é que a gente faria essa distinção da loucura obsessional para as doenças mentais hoje em dia com o avanço da psiquiatria o mais razoável é sempre buscar um auxílio psiquiátrico para você para ele com as ferramentas a gente não tem como ele chegar num atendimento fraterno no centro espírita e dizer ah não o seu problema é só espiritual isso está errado não tem como hoje porque falta por maior boa vontade que tem o trabalhador falta ali ferramentas instrumentos que só o estudo e o tempo e a experimentação são capazes de fornecer a um profissional para ele saber diferenciar não isso faz parte de um processo normal da sua crença religiosa isso não altera suas funções do dia a dia essa pessoa trabalha essa pessoa estuda ela tem a família isso não tem impacto no seu na sua vida de relação e ela acredita na sobrevivência da alma então ela não tem uma doença mental né então o primeiro então como não há como diferenciar sempre é importante a gente tem muito preconceito tanto com o psiquiatra a pessoa vai o urologista vai o ginecologista vai o cardiologista mas não vai ao psiquiatra porque pensa o psiquiatra se eu for ele vai certamente me rotular num diagnóstico não é justamente ao contrário ele vai dizer que você está bem e qual o caminho para manter esse equilíbrio ou até detectar alguma coisa muitas doenças mentais elas tem muitas a quem advoga que quase todas as doenças mentais elas tem um substrato hereditário uma base genética então pessoas que na juventude 20, 30, 40, 50 anos tiveram doenças psiquiátricas seus descendentes podem ter principalmente as doenças psiquiátricas graves jovens que fumaram maconha na adolescência tem mais tendência a ter distúrbios psiquiátricos na vida adulta então é encarar primeiro do ponto de vista sempre buscando o auxílio de quem pode realmente auxiliar e o tratamento espiritual vamos dizer assim se bem não fizer mal também não vai fazer porque qual o malefício que uma prece pode trazer na vida de uma pessoa né é uma piada gente por favor é uma piada mas de respeito que estamos conversando aqui dizem que o clínico geral é um médico que entende muito de medicina mas não cura o cirurgião não entende nada mas cura o psiquiatra não entende nem cura é uma piada sem justiça eu acho que nos dias atuais a procura pelo psicólogo e pelo psiquiatra está muito intensa porque a gente percebe né partindo do atendimento fraterno nas casas espíritas a gente percebe que essa procura está muito grande mesmo com o tratamento espiritual dentro da casa espírita todos são aconselhados a buscar também o tratamento lá com o psicólogo e com o psiquiatra então é importante a gente fazer isso e sentir que é somente dessa forma que a gente vai melhorar a nós mesmos né infelizmente chegamos ao final do programa mas daremos continuidade a esse assunto interessante para a próxima semana fiquem atentos porque o trabalho continua então agora as nossas despedidas professor muito obrigado pela atenção de vocês foi legal a gente aprendeu alguma coisa mas o espaço o tempo é sempre pequeno para a gente deitar falação um pouco mais sobre cada uma dessas questões muito obrigado a vocês até a próxima Fabiano um grande abraço a todos obrigado pela oportunidade este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e nos acompanhar também pelo site www.radioridejaneiro.am.br e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade acrescenta irmão José para deixar de ser vítima da própria imprevidência e insensatez para conquistar maior simpatia dos que convivem contigo para não te melindrares com tanta frequência o que fazes concluir irmão José não somos tão ruins quanto pensam que somos porém nem tão bons quanto nos imaginamos ser não somos menos nem mais somos o que simplesmente somos iguais a tantas pessoas que lutam para serem melhores do que são lutemos para que a nossa parte positiva supere a negativa que ainda predomina no exercício constante do bem é que nos fortalecemos assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio Rio de Janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino o que nos acordar não vamos